E aí pessoal, tudo bem? O Boletim Blue deste domingo traz excelentes notícias para o torcedor do Chelsea. Nessa rodada da Premier League, os Blues foram visitar o Wolverhampton e venceram por nada mais, nada menos do que 5x2. Uma apresentação muito boa, na minha opinião, com alguns destaques que eu vou tentar colocar aqui para vocês. O primeiro deles, hat-trick do Tommy Abraham, está em fase espetacular, fazendo o que quer com a bola e muito obrigado por isso. Acredito que o Chelsea vai resolvendo aí o seu problema com os atacantes, com camisa 9 e a tendência é que as coisas fiquem cada vez melhores, porque ele está jogando muita bola. Segundo ponto, Marcos Alonso de volta à lateral esquerda. Se eu não me engano, o Emerson teve um probleminha físico na parada da data FIFA e o Alonso assumindo a lateral neste jogo contra o Wolverhampton. Mas também por quê? O principal motivo que eu quero destacar, a volta dos três zagueiros. Pela primeira vez, o Frank Lampa faz essa alteração no time do Chelsea e deu esse resultado que a gente pôde ver. O Alonso, nessa situação, foi colocado como ala, o Aspelicueta na outra ala, lá nos tempos de Antônio Conte. A gente deve se lembrar muito bem, inclusive, do sucesso que aquele esquema tático fez. Com isso, o Chelsea conseguiu liberar bem os seus alas e até colocar os zagueiros para jogo, de certa forma. Tanto que o Tomori, que foi um dos três zagueiros, junto com o Rudiger e o Christensen, ele fez um golaço de fora da área porque teve essa opção de chegada por ser o zagueiro da sobra. Além disso, os três gols do Tommy Abraham e o gol do Mason Malt, que também fechou a conta já no finalzinho do jogo. Um fato muito interessante. Todos os gols do Chelsea na Premier League nessa temporada foram feitos por jogadores formados na base. A gente jamais acreditaria nisso alguns anos atrás, considerada toda a política de contratações do clube. Mas agora a realidade é diferente. Tanto pelo Frank Lampa, como pela punição sofrida pela FIFA, as duas coisas se unem. E temos aí um elenco muito jovem que começa a dar passos mais concretos. Vamos falar dessa forma em direção às vitórias e às conquistas nessa temporada. Lembrando que no meio de semana agora tem a estreia na Champions League contra o conturbado time do Valencia, que está com algumas polêmicas. Acho que o Lampa vai manter esse estilo de jogo com três zagueiros. Acho que deu muito certo e pode dar certo também para dar um tom mais ofensivo para o time na partida contra o Valencia. Mas, claro, a gente tem que aguardar para saber o que vai ser. Mas, um destaque dos melhores possíveis, três zagueiros no Chelsea e cinco a dois na lomba do Wolverhampton. Pessoal, lembrando que nós estamos aqui no YouTube com o Boletim Blue, estamos no Instagram, também com o Tabelinha Blue, a nossa live de quinta-feira. Essa semana estou lá com vocês de novo. Estamos também no nosso Twitter, no Facebook e nos grupos de WhatsApp. Acompanhem sempre a nossa rotina e vamos na torcida para o Chelsea continuar nessa pegada. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!